Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, conforme eu havia prometido para vocês e também atendendo alguns pedidos aí nos comentários. Hoje eu quero mostrar para vocês como tem sido a minha evolução depois que eu fiz o meu procedimento de transplante capilar. Separei algumas fotos aqui para compartilhar com vocês. Quero só dar um aviso aqui, caso você seja novo e tenha caído aqui nesse vídeo, aqui no canal nós tratamos sobre investimentos em ações, mas como eu fiz esse procedimento há cerca de sete meses e meio atrás, então os amigos aqui do canal me pediram para mostrar essa evolução. Inclusive tem um outro vídeo que eu fiz desde lá do procedimento em si. Vou deixar esse vídeo, vai aparecer aqui para vocês e também na descrição do vídeo, onde eu falo tudo sobre esse procedimento de transplante capilar. Então olha só, separei para vocês algumas fotos aqui. No dia do transplante, era assim que eu estava antes de realizar. Já estava ali com a aparência de um velhinho de 70 anos. Estava bem ruimzinho aqui o meu telhado. Aqui já foi o período depois de umas quatro horas, já tinham feito a extração. Estou até com curativo aqui na cabeça. Aí nós paramos para fazer um lanchinho e depois voltamos para reimplantar aí os nossos folículos. É assim que fica. Logo depois que termina o procedimento, dá para ver aqui a área doadora meio vermelhinha aqui. E o procedimento já finalizado. No meu caso, demorou cerca de 13 horas ali entre o início e o final da minha sessão de transplante capilar. Tem uma outra pasta aqui, primeira semana. Na primeira semana, deixa eu ver aqui qual é a melhor foto. Vou mostrar aqui para vocês a minha área doadora, mas aqui dá para perceber que a área doadora não fica muito agredida. O procedimento é pouco invasivo. E rapidamente é alissada. São pequenos furinhos, vamos dizer assim, que são feitos para poder extrair ali os folículos. Essa foto aqui já são com quatro dias. Quatro dias após eu ter feito o procedimento. Aqui é mais ou menos de oito a dez dias. Formam essas casquinhas aí. A cabeça parece que fica toda rachada assim, como se fosse um leito de um rio seco. E depois que essas casquinhas caem, em torno de dez a doze dias, aí é vida normal. Você pode encostar ali nos folículos já sem tanta preocupação. E aqui também é em torno de três a quatro dias. Então aqui são os primeiros momentos. Aqui essa foto eu acredito que já tem mais ou menos o primeiro mês ali. Quando já dá para perceber que os folículos, os fios começam a cair do primeiro para o segundo mês. Caem praticamente todos os fios que a gente implanta. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui ó. Com dois meses é isso que acontece. Caem praticamente todos os fios. E é aquele momento que tem que dar aquela segurada para não ficar desesperado. Para não imaginar que de repente jogou dinheiro fora. Porque realmente todos os fios que são transplantados caem. Aqui já foi no primeiro mês, acredito aqui. Não tinha começado a cair ainda não. Aqui foi quando eu viajei para Pernambuco. No ano passado, se eu não estiver enganado. Novembro de 2021 que eu viajei. E olha só como é que eu estava. Bem carecão mesmo. Com dois meses não tem jeito, pessoal. Cai praticamente tudo. E aquela pessoa que de repente assim, fica muito ansioso. Não sabe. Ele fica meio desesperado. Acho assim, poxa, joguei meu dinheiro fora. Caiu tudo. Mas não. Os fios que foram transplantados ali junto com o folículo. Eles caem. E depois acaba nascendo aí do terceiro para o quarto mês. Começa a nascer o fio definitivo novamente. Então, acontece isso aí. Aqui também, com cinco meses do transplante. Vocês podem ver que são imagens que eu peguei aqui de vídeos que eu gravo para vocês aqui no canal. Qualquer dúvida também. Vocês podem olhar aí vídeos meus de meses atrás. Que vocês vão perceber também essa mudança. Teve até um comentário que eu vi. O rapaz me perguntando quanto que eu ganhei para poder fazer a propaganda para a clínica. Bom, se essa foto aí não mostra a evolução. Se eu estou apenas querendo fazer uma propaganda aqui sem resultado. Então, não tem nem o que eu dizer. Se a clínica quiser que eu seja o garoto propagando. Estou disposto a assinar o contrato aí na hora que eles mandarem para cá. Então, dá para ver sim. Aqui uma diferença muito grande. Aqui são cinco meses do transplante. E lembrando, pessoal, que essa evolução vai até um ano. Hoje eu estou com sete meses e meio praticamente. O meu procedimento eu fiz no dia 28 de setembro. Então, estou caminhando para completar o oitavo mês. E aqui eu separei também algumas fotos que dá para perceber aqui. Praticar aqui. Primeiro. Aqui já é um terceiro mês. E aqui mais ou menos já uns quatro meses. Primeiro, terceiro e quatro meses. Deixa eu mostrar aqui também. Três meses e meio. Mais ou menos dá essa diferença. Três meses. E aqui já estão com seis meses mais ou menos. Já dá para ver uma bela diferença aqui. A minha hairline aqui do lado esquerdo já estava praticamente toda desaparecida. E aqui já dá para notar novamente a reconstrução da hairline. E claro, hoje... O que eu posso... Tem uma outra foto aqui também que eu separei para vocês que dá para perceber legal também. Espera aí. Essa aqui. Já dá para ver que foi bem fechadinho. Mas hoje, pessoal, eu acho que eu não ainda atingi o resultado que eu estou buscando. Acho que dá para melhorar muito mais. O meu grau de calvície já estava bem avançado. Acho que era de um grau ali cinco para seis. No máximo são sete. Então, a área que eu tinha para cobrir era uma área muito grande. Então, acredito que o ideal para o meu caso deve ser, sim, dois transplantes. Eles, no primeiro momento, eles priorizam mais essa parte frontal aqui. E a coroa, ela acaba recebendo também uma quantidade de folículos. Mas, acredito que com dois transplantes aí, aí você consegue aquela cabeça bem fechadinha, bem natural mesmo. Mas, aquela coisa também. Para mim, evoluiu muito. Fiquei muito satisfeito com o resultado. Não acho que eu joguei dinheiro fora. Muito pelo contrário. Acho que todo mundo que me vê fala que a mudança foi enorme. Valeu muito a pena. E aquilo que eu falei. Para o resultado que eu estou buscando, que eu quero, acredito, sim, que no futuro próximo eu deva fazer um novo procedimento. Mas, isso aí também vai de cada um. Você, qual o resultado que você está buscando. Então, pessoal, essas são algumas fotos aí que eu separei para vocês nesse processo aí do meu transplante capilar. Ah, tem essa outra foto aqui também que eu quero mostrar para vocês. Dois meses, até coloquei a cabeça aqui do lado para vocês poderem tentar identificar aqui a diferença um pouco melhor. Deixa eu colocar aqui. E aqui foi algumas semanas que eu fui lá em Arraial do Cabo. Então, aqui dá para perceber essa diferença aí bem grande. Acho, sim, que deu para melhorar um pouco com esse procedimento aí do transplante capilar. Obrigado aí pela atenção até aqui. Espero ter ajudado vocês com essas informações, com essas fotos. E até o próximo vídeo, galera. Valeu! E até o próximo vídeo.